Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan que não era para mais um vídeo de Sanseia. Pessoal, sexta-feira, dia 9 de junho, estamos aqui com vocês nesse primeiro vídeo de hoje, diretamente do servidor de teste, para trazer para vocês aqui as nossas primeiras impressões, o nosso primeiro contato aqui com as duas novidades do dia. Então, chegou para a gente aqui no servidor de teste hoje o reparo do Giganto, de Cipop, Cavaleiro Rank A, e chegou aqui para a gente também, essa é a parte que nos interessa, o reparo do Aldebaran de Armadura Divina. Então, já fica ligado aí nos vídeos de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, a gente está muito próximo de bater a marca de 9 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam das nossas lives da Twitch e também o nosso perfil do Instagram, o link aqui da descrição dos vídeos, lá do Instagram, da nossa live, está aqui na descrição de todos os vídeos. Pessoal, sem mais delongas aqui, diretamente do servidor de teste, com relação às traduções aqui das mudanças, quais foram as alterações, vou começar aqui pelas traduções e mudanças do Giganto, que é uma mudança ali bem singela, bem simples, até gostaria que fosse algo um pouquinho mais interessante, mas com relação ali ao Giganto, a sua skill ali afetada, a sua habilidade afetada, foi a segunda skill, a Esquadrão dos Legionários, que é aquela skill que ele usa ali para invocar os seus soldadinhos, certo? É uma skill de custo 2, e ali, pessoal, a única mudança que teve é que para cada vez que ele usa ali essa skill, de forma ativa, ele vai ganhar um bônus ali permanente, um bônus de 10% ali para o seu ataque físico, e aí, logo depois que ele usa essa habilidade, o Giganto vai lá e realiza um ataque básico ali no alvo que foi selecionado. Então, com relação ao Giganto aqui, é algo bem singelo, bem simples mesmo, gostaria que a empresa voltasse a fazer esses reparos de Cavaleiros Rankear com mais frequência, o último que a gente teve, eu conversei com o pessoal ontem na live, foi o do Shun, o Shun Rankear, então fazia bastante tempo que não aparecia para a gente um reparo novo de Cavaleiros Rankear, só que, dessa vez, sendo bem sincero, eu acho que ficaram até com uma certa preguiça aqui e colocaram uma mudança aqui, uma alteração muito, mas muito básica mesmo. Com relação ao Debaran, por mais que a alteração aqui também seja simples, essa alteração aqui é simples, mas ela é muito, mas muito efetiva e muito interessante para a gente aí, ainda mais o Aldebaran Divino, que é um personagem que já está no meta, ele tem ali uma mecânica única, que é aquela questão de você tirar ali a alma do adversário, só ele consegue fazer isso, então ele gera um personagem muito forte, muitas pessoas questionaram aí o lançamento, a chegada do reparo dele agora, alguns outros personagens um pouco mais esquecidos, estão precisando de reparo mais do que ele, bom, a gente está tendo um reparo ali por mês, basicamente, então pode ficar tranquilo, eu acho que Pandora Comandante, mais para frente talvez um próprio Kaiser, está chegando para a gente agora o do Caim, que é muito legal também, então eu acho que dentro do seu tempo aí, os cavaleiros ali mais necessitados, também terão seus reparos, tá? Com relação ao Aldebaran, pessoal, a alteração foi na quarta habilidade, na sua passiva ali, que é a defesa de Iaido, ou de Laido Suprema, tá? Essa skill já era antes ali, a skill mais importante do personagem, então é bacana aqui, é porque a gente não precisa gastar livros a mais ali, para jogar com ele, tá? Pessoal, o que mudou? São duas coisas aqui, bem simples, tá? Então a partir de agora, com o seu reparo de armadura, o Aldebaran Divino vai ter ali uma marca dele, que é só dele, tá? Que são essas marcas aqui, são esses selos de touro, tá? Toda vez que ele conseguir causar um ataque básico, ou aplicar os seus contra-golpes, né? Não importa como ali, quando ele atingir um alvo ali do adversário, toda vez que ele fizer isso, ele vai colocar, vai aplicar ali, esse selo de touro, tá? E aí caso ele consiga aplicar três marcas, três selos de touro, naquele mesmo alvo, ele vai lá e vai causar um dano físico, né? Equivalente ali a 16% da sua vida máxima, lembrando, o Aldebaran é um personagem que parece um tanque de guerra, tem bastante HP, tá? Então isso é bem interessante. E aí ao mesmo tempo ali, ele vai se curar em 16% também do seu HP máximo, tá? Então aqui uma mecânica de dano passivo, mas também de cura passiva, toda vez ali que ele aplicar, três selos de touro, três marcas ali de touro, é no mesmo alvo ali do adversário, tá? E aqui, a segunda novidade do reparo, que pra mim é a mais interessante, né? E aí nesse caso, o adversário vai ter que tomar bastante cuidado, é quando o Aldebaran, ele morre, né? Então quando o adversário consegue finalizar o Aldebaran, ele vai entrar naquela fase dele de espectro, né? E aí pessoal, é esse alvo que conseguiu finalizar, né? Então a fonte ali do seu dano, que finalizou o seu Aldebaran, o Aldebaran vai lá, e mesmo depois de morto, quando ele se transforma em alma, ele vai lá e vai conseguir usar, de forma passiva, a sua skill ali de grande colisão suprema, que é a segunda skill, que tira a alma ali do alvo selecionado, tá? Então a partir de agora, com o seu reparo de armadura, o adversário ali, né? O personagem do adversário que finalizar, o Aldebaran, ele vai lá e vai perder a sua alma, de forma automática, tá? Então essas são as mudanças, tanto para o Giganto, quanto para o Aldebaran, mudanças muito singelas, né? O Giganto, na minha opinião, ficou devendo bastante, achei aqui bem preguiçoso por parte da Tencent, né? O Aldebaran, achei bem singelo também, mas duas mudanças muito interessantes, tá? Vou fazer alguns testes aqui com vocês, na parte aqui dos mangás, e na parte dos soldadinhos. Pessoal, servidor de teste, vocês sabem, é muito complicado de testar as coisas, aqui, o Aldebaran Divino, ele sempre foi bugado, desde sempre, tá? Então a gente nem conseguia usar as habilidades do personagem, na hora de usar ele, era uma outra habilidade ali que mostrava, até que deram uma certa corrigida, mas infelizmente aqui o Aldebaran, ele continua bem estranho, tá? Então não vai dar para avaliar aqui todas as circunstâncias, né? Todas as situações. Mas dá para mostrar um pouquinho aqui, primeiramente contra os soldadinhos, tá? Trouxe o Guilty, de forma proposital mesmo, para já deixar vocês aí um pouco tranquilizados também, tá? Só que aqui, pessoal, olha só, contra os soldadinhos, eu nem consigo tirar a alma deles para fora, tá? Mas aqui vai dar para ver, pessoal, essas marcas ali que ele vai colocar, tá? Então ele coloca ali, essas marcas, esses selos de touro, né? E aí se ele conseguir atingir o mesmo alvo três vezes, ele vai lá e vai causar um dano ali baseado na porcentagem da vida dele máxima, e vai ele também curar nessa mesma porcentagem da sua vida máxima, tá? Aqui, pessoal, eu fiz questão de trazer o Guilty para mostrar para vocês que caso, de repente, o seu aliado ali ficou confuso por causa de um Saga Sapures, tem a questão da Seraphina que às vezes buga ali o teu aliado, né? Ainda mais com o Neiros ali, que é bem estranho. Então, se de repente você morreu e a fonte de dano foi um aliado seu, aparentemente, né? O Aldebaran não faz nada ali e não tira a alma do seu aliado. Então, só para tranquilizar vocês aqui com relação a isso, né? Pelo menos com o teste aqui do Guilty, isso não aconteceu, tá? E aqui um segundo problema, também do servidor de teste, é que o Aldebaran, depois de finalizado, depois de estar aqui na sua fase de espectro, ele não está dando o nosso querido ali e tão aguardado pisão, tá? Então, aqui no servidor de teste, quando chega a vez dele aqui, ele fica dando um ataque básico, tá? Não se preocupem, isso aqui é um bug, isso aqui é um problema do servidor de teste, tá? Lá nos duelos sagrados da China, quando chegar ali o reparo dele de forma normal, pode ficar tranquilo, que ele vai dar o pisão aqui da maneira normal, tá? Então, deu para mostrar aqui nessa parte essa dúvida com relação ao Guilty, né? Ou de algum aliado seu matar o seu próprio Aldebaran, caso isso aconteça, tá? E deu para mostrar para vocês aqui também a questão das marcas, né? As marcas, pessoal, está durando só uma rodada, tá? Então, não está acumulando por mais de uma rodada, não está ficando de forma permanente, então, aparentemente, toda a rodada ali, essas marcas, esses selos, eles saem, e aí tem que colocar tudo de novo ali na rodada seguinte, tá? Agora sim, um segundo teste um pouquinho melhor, a gente vai aqui no mangá do Seiya, naquela fase ali que o Seiya, que o boss ali copia todo mundo, aqui vai dar para mostrar, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, um pouquinho mais dessa parte de tirar a alma, aqui está funcionando normalmente, tá? Gostei bastante, né? Eu achei bem singelo, bem simples, mas super efetivo, né? Ele gera um personagem do meta aqui de forma indiscutível, né? Personagens com essas mecânicas únicas, que só eles podem fazer dificilmente saindo meta, né? É o caso do Aldebaran, é o caso da Artemis, tá? É o caso do Alone, certo? Então aqui, ó, vamos tentar, é... Tem o Aldebaran do outro lado também, né? Já que o boss aqui copia todo mundo. A gente pode ali, ó, pode ver que o Aldebaran do adversário, ó, colocou três marcas no Odisseu, ele foi lá e tentou se curar, né? Está com a vida cheia, acabou não se curando, mas causou um dano extra aqui, baseado em 16% da sua vida máxima, tá? Vou tentar finalizar o Aldebaran lá dele. Aproveita ali pra fazer esse teste, que ele vai querer tirar a nossa alma, né? De quem matou ele. Ó, dá um ataque básico mesmo. Ó, o Aiolus foi lá, deu o golpe fatal no Aldebaran, ele de forma imediata se transforma ali em Espectro, mas não deixa ali, é... por menos não. Então, ele vai embora, vira ali o Espectro, mas ele tira a sua alma ali, é daquele aliado, aquele alvo que finalizou ali a vida do Aldebaran, tá? A gente vai aqui usar a alma do Aiolus. Beleza. Estamos aplicando as marcas, ó. Batendo diretamente ali na alma do Aiolus. Ó, chega a vez aqui do Aldebaran, ele tá dando um ataque básico, tá, pessoal? Aqui é bug do servidor de testa, na vida real ali, com certeza, ele vai dar o nosso pisão, que a gente sempre gosta muito ali, quando acontece, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Finalizou o nosso Aiolus. Pode ver que as marcas, né, elas foram resetadas, tava com quatro marcas aqui, quatro, cinco marcas, aí virou a rodada ali, aí começou as marcas tudo de novo, tá? Finalizamos o Aiolus. Aqui vai acabar a rodada, e essas marcas aqui vão sumir, ó. Foi de duas marcas pra zero, tá? Pessoal, o que dá pra mostrar pra vocês aqui, por enquanto, no servidor de teste, com as nossas limitações, é mais ou menos isso, tá? Então, ele vai aplicando aqui esses selos de touro, quando consegue aplicar três selos no mesmo alvo, ele vai lá e causa um dano extra, baseado na vida máxima, e também gera ali uma certa cura pra ele, tá? E ali a parte mais legal do reparo, quando alguém finaliza o seu Aldebaran, ele vai lá, e de forma automática, de forma passiva, tira a alma desse alvo ali, de forma passiva, e aí o cara ali, com certeza, logo na sequência, vai ter bastante dificuldade aí, e vai morrer ali, praticamente, quase, com certeza, tá? Pessoal, gostei bastante, como é que vocês acharam aí, o que vocês acharam, quero saber a opinião de vocês aí, aqui no feedback, aqui embaixo, tá? Com relação aos bônus, do reparo, né? O giganto, é um reparo de cinco peças só, tá? E vai dar um bônus pra gente, de 200 de vida, pra nossa conta inteira, lá no pavilhão, tá? E o Aldebaran aqui, ele vai ter um reparo de seis peças, tá? Ele ganha aqui, um pouco de velocidade, ganha um pouco de HP, ganha um pouco de ataque, e também aqui de efeito crítico, né? No bônus das peças, e a sua bonificação aqui pro pavilhão, é um bônus de 500 de vida, e de 0.8% aqui, de resistência, a dano físico, né? Lembrando, esses bônus aqui, é pra sua conta inteira ali, é o seu bônus ali do pavilhão, tá? Senhores, gostei, né? Infelizmente aqui, não dá pra mostrar muita coisa, não dá pra fazer muitos testes, né? Reparos bem singelos, bem simples, porém, é do Odebarã e bem efetivo, deve chegar pra gente já na China, né? Dos duelos sagrados, daqui a uma, daqui a duas semanas, e aí sim, no ambiente ali, público, né? Enfrentando outras pessoas, mesmo nos duelos sagrados ali, e sem tabugado, fica um pouco mais fácil de mostrar pra vocês aí, essas novidades com relação ao reparo dos gigantes, e também aí, do Odebarã, de armadura divina, tá? Pessoal, uma ótima sexta-feira, deixa o likezão pra gente aí, e eu quero saber o feedback de vocês, aqui nos comentários, gostaram? Não gostaram? Tá muito roubado? Tá muito simples? Gostariam de outras coisas? Deixa aqui nos comentários, pra gente trocar uma ideia, tá? Tamo junto, aquele abraço, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho